Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? E na videoaula de hoje nós vamos aprender duas maneiras incríveis de como fazer a aplicação de zíper simples e prático para iniciantes. Então se você nunca conseguiu pregar um zíper nessa vida, essa é a sua hora! E se você gosta do nosso conteúdo, compartilha esse vídeo com as suas amigas para que ele possa alcançar mais pessoas e ajudá-las também. Já se inscreve nesse botãozinho vermelho, ative o sininho para receber todas as notificações pois assim que a gente lança o conteúdo, você receberá em primeira mão. E lembrando que todos os itens utilizados nesse canal, vocês podem encontrar o link do site na descrição do vídeo. E vocês vão ser direcionados tanto para a loja Levolpe quanto para a loja Bernina e ambas temos cupom de desconto. Levolpe é menino costureiro 10, Bernina é menino costureiro. Então roda a vinheta e vamos lá para a nossa videoaula. E a nossa primeira dica de aplicar o zíper é uma forma que eu gosto muito de usar e realmente quem está iniciando aí é super mais simples e prático fazer dessa forma. Então vamos lá! Primeiro vamos escolher um zíper de acordo com o tamanho do nosso tecido. Não tem problema se ficar maior. Eu sempre prefiro que o zíper fique maior, é melhor sobrar do que faltar. Vamos pegar aqui ó, passar uma costura com um pezinho de máquina. Então nesta borda, não precisa arrematar. Tirei ó. E agora o que eu vou fazer? Vou abrir aqui ó, exatamente assim. Se você quiser ó, pode passar com um ferro ou usar uma ferramenta igual a esta que eu estou usando e vamos vincar ó, abrir essa costura. Deu após ser vincado, irá ficar exatamente assim. Agora você vem com o seu zíper e vai ó, posicionar o lado direito do seu zíper exatamente para a abertura aqui ó. E vamos deixar bem casadinho ó. Então tem que ficar assim ó. Zíper ó, casado bem no centro, estão vendo? Aí você pode alfinetar ou até botar grampinhos e vamos para a máquina costurar. Mas antes disso, vamos fazer a troca do calcador para zíper comum, que é esse daqui ó. Existe esse modelo. E existe outro modelo também, os dois são bem parecidos. E agora eu vou retirar aqui ó, com o engate rápido e posicionar meu calcador. Pronto. Agora vamos fazer a aplicação do nosso zíper. Aí você ergue o pé calcador, confere aqui ó, ver se está casadinho. Está casado ó. Posiciona aqui. E sempre fica conferindo aqui ó. Deixe bem em cima. Então, ó, coloque em cima exatamente aqui ó. Deixe assim e costure. Para, posiciona novamente e costure. Agora, se quiser, pode arrematar. Fiz a primeira costura. Vou verificar ó, ver se está bem certinho ó. Estão vendo que está bem certinho sobre a outra costura. E vou fazer a aplicação da segunda costura, que daí não tem segredo. É só você deixar esse tecido aqui ó, bem esticado, para que ele não dobe para dentro e fique pregas. E aplique o zíper agora deste lado, fazendo a mesma costura. Ó, irá ficar assim ó. Praticamente ó, eu fiz só um pedacinho. Então, ó, não tem problema desse pedacinho desfiar. Porque tem bastante dentro dele ó, costurado já. Então, isso não vai acontecer e fica bem escondido. Aí, se você preferir também, pode fazer um pêsseponto em volta também. Mas ó, fica assim ó, bonito a aplicação do zíper. Ah, e ficou tapado. Agora, o que a gente faz? Vem com o abridor de casas, que é esse daqui ó. E vamos abrir essa costura. Vem ó, perfura aqui ó, ele. Vem com a pontinha aqui ó, que não é essa ponta maior. Encaixa aí ó, corta ó. E pronto ó, aí só tira os fiapinhos de linha. E o seu zíper ó, está aplicado. Agora é só você passar o cursor e usar na sua peça. E fica bonito ó, tanto pelo lado de fora, que fica escondido. Quanto pelo lado de dentro. E a segunda dica do zíper é praticamente a mesma coisa, só que é outra forma de fazer. Vamos lá. Vamos pegar aqui ó. Vamos passar uma costura ó, com um pezinho e meio. Então, vai ser ó, mais de um pezinho de máquina. Vai sobrar um pouquinho mais ó. Eu vou até seguir essa marcação aqui da máquina. Então, vamos lá. Não precisa arrematar. Tira ó. E vai ficar exatamente assim ó. Você vem de novo com o vincador. Coloca aqui ó. E vinca. Agora ó, vincado, você vem com apenas uma parte aqui ó. Segurando assim. Vem com o seu zíper. Vai encaixar aqui ó. O direito do zíper com a costura ali ó. E vai fazer a aplicação aqui ó. Do zíper. Por o lado do tecido. Posiciona e fique sempre encaixando essa costura ó. Neste centro aqui ó. Então, iniciei a costura. E vamos ó. Ó, está aplicado já um lado. Tá perfeito. E agora a gente vem ó. E aplica o outro lado. Aí você pode ó. Puxar um pouquinho pra cá. Aqui. Se case. Posiciona e inicia a costura. Corta aqui ó. E você vai abrir ó. E vai ficar assim ó. E escondido. E note. Que não fica esses pês ponto ó. Igual ficou anteriormente no outro na primeira. Então você vem com o abridor. Perfura aqui ó. E pronto ó. Tem o zíper ó. Aplicado de forma simples e prática. Aí se você quiser agora é só pês pontar. Aí se você vir aqui ó. E fazer ó. Um pês ponto largo. Ó. Fiz um pês ponto largo. E aqui ó. O lado de dentro ó. Fica bem na bordinha. E não tem risco de desfiar ó. E fica perfeito. Então a nossa videoaula vai encerrando por aqui. E se você não é inscrita no nosso canal. Se inscreva nesse botãozinho vermelho abaixo. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Pois assim que a gente lança conteúdo. Você receberá em primeira mão. E já comenta aí abaixo. Se você conhecia uma dessas duas técnicas. Ou se você já viu lá no meu Instagram. Que eu já postei anteriormente. E resolvi trazer aqui pra vocês. Também essas dicas maravilhosas. Então espero que tenham gostado do vídeo. E encontro vocês na próxima videoaula. Tchau tchau gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho